Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, seja muito bem-vindo ao canal Eu Jogo no Gol e hoje eu trago pra vocês um teste de campo. Sim, eu fiquei bastante tempo parado, foram aproximadamente dois meses só de fisioterapia e agora voltei, fiz um jogo na semana passada e fiz um jogo antes de ontem. E eu aproveitei aqui pra poder testar a minha luva do Cássio, tá? Essa luva incrível aqui da HO, eu fiz o teste, joguei os dois jogos com ela e vou falar pra vocês, depois dos jogos, eu vou falar o que eu achei dela, tá? Mas, vamos então falar um pouquinho dos jogos, como é que foi, gente? No primeiro jogo, eu me senti muito travado na semana passada eu tava com uma confiança muito pequena, morrendo de medo de sentir o joelho novamente Eu confesso a vocês que eu joguei bem, bem, bem duro, assim, eu coloquei uma joelheira muito, muito apertada e isso limita muito os movimentos, né? Digamos que eu fiz uma partida média, não fiz uma grande partida, não fiz uma partida ruim também pra quem tava dois meses parado, mas eu senti sim a falta de ritmo e senti principalmente a falta de confiança, tá? Com medo de você pisar e sentir o joelho e tudo mais Mas, eu fiz essa partida, testei a luva Nessa primeira partida, a luva, digamos, não apresentou um grip ideal Afinal, o fabricante já havia me falado que essa luva precisa de pelo menos umas 4, 5 lavagens e depois jogos, treinamento, pra ela ficar top mesmo, né? Pra atingir aquele grip top Beleza, a gente fez o primeiro jogo E agora, essa semana, dois dias atrás, eu fiz mais um jogo E nesse segundo jogo, o grip já melhorou muito Eu vou mostrar pra vocês agora no vídeo Beleza, gente? Olha, são mais de 5 minutos de futebol Tem muitas defesas, tem muitos gols Tem alguns golaços que eu tomei, inclusive de cobertura Espero que vocês gostem Eu poderia muito bem editar o vídeo, tirar os gols Mas, não é a ideia, tá, gente? A ideia é ser transparente com vocês Eu não sou o melhor goleiro do mundo Nem do Brasil, talvez nem do meu bairro Então, gente, a ideia é mostrar realmente o melhor do jogo, né? Se o cara fez um golaço, vocês vão ver, gente Vale a pena Puta, foi bonito, vocês vão gostar do gol Beleza, gente? Então, eu quero que vocês Fiquem aí com o teste de campo Assistam e depois eu comento o jogo Beleza? Roda o teste aí, vai! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bola, aqui ó, você precisa treinar com a luva antes, você precisa jogar também com a luva antes de fazer aquele jogo importante, aquele jogo de campeonato, faz um joguinho comum lá pra gente poder amaciar a palma, entendeu? A luva precisa de contato pra ela chegar no seu grip máximo e essa é uma luva assim e no segundo jogo já, né, eu consegui pegar um cruzamento, não foi durante o jogo, foi uma brincadeira, claro, a gente tava aquecendo e eu peguei um cruzamento assim no ar com a bola, com uma mão só, então o grip já tava muito bom nesse segundo jogo. Tenho certeza que no próximo jogo que eu fizer vai tá melhor ainda, porque eu já lavei ela novamente, já vai tá com quatro ou cinco lavagens, então vai tá sensacional. Então gente, gostei da construção, gostei muito do grip. O que eu não gostei, tenho que falar pra vocês também o que eu não gostei, vamos mostrar pra vocês a questão da durabilidade, dá uma olhadinha como estão as palmas dois jogos depois. Lembrando, foram dois jogos em gramado sintético. Olhem só a ponta dos dedos, a outra palma agora. Vamos lá, como vocês podem ver aqui, tem um bom desgaste, eu diria, aqui na palma. Temos um desgaste aqui, nessa área, que é onde a gente acaba caindo, né, sem querer a gente acaba caindo com a palma do chão, não tem como evitar. E na ponta dos dedos. Na ponta dos dedos, gente, é uma coisa inevitável pra qualquer luva em corte negativo. O corte negativo, a costura, ela é interna, então ela tensiona demais o látex, e isso faz com que realmente desgaste. Isso aqui, esse desgaste aqui na ponta dos dedos, não é apenas, não é de você pôr a mão no chão, é apenas a bola. A bola batendo na ponta do seu dedo, ela já faz isso, em qualquer luva de corte negativo, tá bom? Agora, quanto ao látex, gente, essa luva aqui, ela é uma luva que prioriza o gripe. Então, quanto mais gripe a luva tem, menor vai ser a sua durabilidade. E é o caso dessa luva. Ela não tem uma grande durabilidade, principalmente se você jogar em gramado sintético. Pois, afinal, ela foi feita pra se jogar no campo. Os goleiros profissionais jogam em gramado natural. Então, como é uma luva profissional, foi feita para jogar em campo. Eu, claro, jogo sintético, joguei com ela, e teve aqui esse desgaste. Mas, não é nada que atrapalha durante o jogo, nada. A gente tem 4mm de látex aqui ainda, e que vai aguentar muito, muito mais, né? Então, o látex é um pouco frágil. É a característica dela, tem muito gripe e tem o látex um pouco frágil, tá? Agora, outra coisa que eu não gostei é o seguinte. É uma luva que foi feita pra ser justa. É uma luva em corte negativo. E esse modelo, especificamente, ele é justo na mão. Ele é bem justinho, tá? O Cássio, inclusive, pediu isso. Pediu com que sua luva fosse justa, porque ele gosta. Beleza, é ótimo. A gente veste, coloca ela. Fica muito bom na mão. Porém, como eu mostrei pra vocês na análise, ela tem silicone interno. E esse silicone interno, eu achei que ele incomodou, porque a luva já é justa. E com o silicone interno, ela ficou ainda mais justa. Isso me incomodou um pouquinho. Eu aconselho você a comprar essa luva um número acima. Se eu tivesse, por exemplo, o número 10, eu tenho certeza que esse silicone não me incomodaria. Porque a luva seria um pouquinho mais folgada. Aí compensaria. E a outra coisa, e última coisa que eu não gostei, foi a costura do dedo polegar aqui. Essa costura em negativo do dedo polegar, ela incomoda aqui na ponta dos dedos. A costura é bem grande aqui na ponta, então você fica sentindo isso. É a mesma coisa. Se essa luva fosse tamanho 10, o dedo seria um pouquinho maior e não pegaria. Então, gente, a dica é essa. Pode pegar um número acima, que a luva vai ficar top na sua mão, tá? Essa é a minha dica pra vocês. E sempre, pessoal, joga com ela sempre úmida, tá? Sempre úmida, molhada. Pode jogar água durante a partida. Bate bem a mão pra absorver a água. E vai pro jogo, cara. Porque a luva é muito boa. Beleza, galera? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida pra ajudar o canal, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Tá bom? Eu jogo no gol. É o nosso Instagram. E eu vejo vocês, claro, no próximo vídeo. Tchau.